Falando de oportunidade, gente, o Senai abriu mais de 4 mil vagas em diversos cursos técnicos presenciais e também na modalidade à distância. E há vagas para Traslagoas, viu? Confira na reportagem. Com a retomada econômica, novas oportunidades podem surgir e é importante ficar atento quanto à qualificação profissional. O Senai abriu mais de 4 mil vagas em diversos cursos técnicos presenciais e na modalidade EAD em Mato Grosso do Sul. As vagas são oferecidas em 12 cidades do estado. No caso de Traslagoas, são oferecidos nove cursos técnicos nas áreas de técnico em logística, técnico em administração, técnico em recursos humanos, técnico em química, técnico em celulose e papel, também em segurança do trabalho, mecânica industrial, em automação e técnico em eletrotécnica. Fazer um curso técnico é uma boa opção para quem quer começar uma carreira de sucesso. Com duração menor, ele permite um ingresso rápido no mercado de trabalho. De acordo com o Senai, as inscrições para os cursos estão abertas e podem ser feitas nas secretarias das unidades ou então pela internet, no site meufuturoagora.com.br. As aulas estão previstas para começar em agosto.